Notícias da nossa região centro-oeste de Minas, a ausência do plano municipal de saúde de Divinópolis e as suas consequências para a população da cidade e também de toda a macro-região centro-oeste de Minas, elas foram debatidas na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Divinópolis é a sede da macro-região oeste e o município enfrenta problemas relacionados à saúde. Durante a audiência foram apresentados dados das 487 vagas destinadas ao SUS, o município tem apenas 179. O município ainda enfrenta problemas relacionados à saúde básica, o que tem proporcionado dificuldade no atendimento à população. Olha, Divinópolis vive hoje um dos piores momentos da história dela com a questão da saúde. A saúde de Divinópolis hoje é preciso de um cuidado especial e isso a gente não está vendo com bons olhos a atual gestão que administra a cidade. Então vejo com bons olhos, quero parabenizar toda a Assembleia Legislativa em nome da deputada Lohana França que propôs aí essa audiência para que as pessoas possam se manifestar e que a gente também possa ter voz junto ao governo do estado para poder melhorar essa questão da saúde na cidade de Divinópolis. Hospitais lotados, 100 vagas para receber a população de Divinópolis. Ainda recebe mais 54 cidades que estão ao seu entorno. A atual gestão, ela ludibria a população, ela mente para a população, dizendo que está tudo ok, que os postos de saúde têm médicos, que os postos de saúde estão em perfeitas condições de recebimento das pessoas. E isso não é verdade. E brinca com a cidade fazendo vídeo tempos todos. Mais uma vez estava em discussão durante a audiência a reprovação das contas relacionadas à saúde e a ausência do plano municipal de saúde. O plano foi apresentado ao conselho com alterações em fevereiro deste ano, mas até o momento ainda não foi aprovado. A perspectiva de nós discutirmos aqui na Assembleia de Minas a ausência do plano municipal de saúde na cidade e os seus impactos na região centro-oeste, ela está posta em cima da questão de Divinópolis ser sede da macro-região oeste. Então a cidade recebe repasses específicos do estado para ter atribuições específicas dentro da saúde. E o plano municipal de saúde do município não existe há dois anos. Além disso, as contas da saúde do município estão reprovadas há dois anos. Então a gente está falando de recursos na ordem de 300 milhões de reais reprovados. Durante a audiência, o secretário municipal de saúde discordou da ausência do plano municipal. Os esforços das lideranças políticas é de qualificar a atenção primária para desafogar a rede de urgência. O que nós estamos fazendo é dando voz à população junto com o governo de estado. Já conversamos com o secretário de saúde, Fábio, bem como subsecretário também, a respeito desses desafios que nós temos. E já conseguimos uma indicação com o governo para fazer a ampliação da UPA, para melhorar a estrutura da pediatria. Além disso, não só a UPA, a gente preocupa também com a atenção primária. E através de convênios que estão sendo celebrados com o estado, nós já estamos estabilizando quatro novas unidades de saúde para o município de Divinópolis. Por quê? Se a gente entende que hoje a UPA está superlotada, se esse calça na saúde não só em Divinópolis, como em todo o estado, a gente precisa reestruturar a atenção primária. A gente tem que trabalhar junto ao governo para que isso ocorra o mais rápido possível. Mais uma vez, a deputada estadual Lohana França, autora do requerimento que proporcionou a audiência na Assembleia, mostrou dados do Ministério da Saúde que mostram o baixo desempenho do município na atenção primária. Ela cobrou aporte de recursos e investimentos. A cidade tem muitas consequências com tudo isso. Uma delas, a mais básica e a mais visível, quando a gente vê a lotação da UPA, é que pela atenção primária não estar bem organizada e planejada, a população vai por coisas simples, como uma dor no joelho ou uma dor de cabeça, para a UPA. Isso impacta seis cidades que têm a UPA de Divinópolis como porta de entrada. Então, a saúde da região oeste como um todo fica prejudicada pela desorganização e pela péssima gestão do atual prefeito Gleiton Azevedo.